Salve pessoal do canal, câmeras de segurança registram o exato momento em que bandidos tentam furtar peças de um caminhão que estava estacionado, o motorista ao perceber ligou o caminhão e os indivíduos saíram correndo, tudo isso aconteceu em Mafra Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL